É galera, estou no Mamoeiro, estou muito feliz aqui. Chegou uma visitinha aqui na minha humilde residência. Chegou aqui o meu amigo Kalel, que é filho do meu primo legítimo, Didi de José. Ele é neto de Zelão de Antônio Domingo, esse rapaz aqui. E tem duas princesinhas também. Elas são gêmeas, estão aqui comigo também. Boa noite, moça. Como é teu nome? Penélope. Penélope. Como? Penélope. Penélope. Sim. E você? Pietra. Pietra, né? Vocês são irmãs gêmeas, né? É, bebê. Ah, então já que vocês são gêmeas, quantos aninhos você tem? Quantos anos? Três. E tu? Quantos? Três. Três também? Quatro. Hã? Quatro. É assim que é quatro para você? Hã? Quatro. Muito bem. Então essas meninas são a sobrinha de Eveline, a esposa do Fernando, né? E sempre que a Eveline vem aqui, elas vêm aqui também, aqui para casa e a gente conversa bastante, né? Vocês gostam de Antônio Rufino aqui do tio? Pessoal, vocês gostam de mim? Sim. Beleza, o tio é legal, né? Fico muito feliz. Tem aqui o meu sobrinho também, Calé, aqui no Manoeiro, aqui na minha humilde residência. Tchau, tchau. Felicidade para vocês, viu? Beleza? Sim. Como é o nome da sua avó? Do seu vô? Vô galego. Sim. Dona Félia. Sim. E Renata. Ah, muito bem. Valeu. Tchau, tchau.